De corpete e arrecada Trazem nos olhos travessos Uma promessa brejeira Cachó para o ninho que Deus abençoa Deixou o teu cantinho, venha da Lisboa Mostrar como bailam as tuas chinelas Pelos lisboetas andar atrás delas Azul, gaiata e bonita, muito catida Toda corada Junto ao loiro das espigas Botas cantigas nas despolhadas E o sol passando na eira Ao ver-te com tal encanto Vai cantar a tua beira O mesmo vira que eu canto Cachó para o ninho que Deus abençoa Deixou o teu cantinho, venha da Lisboa Mostrar como bailam as tuas chinelas Vem os lisboetas andar atrás delas Em linha de rumaria Com alegria Bailas no agro Com o rapaz que há de ser Se Deus quiser Teu namorado E então nas rodas do vira Minha cabeça de vento Enquanto o rapaz suspira Tu pensas no casamento Que a chupa do minho que Deus abençoa Deixou o teu cantinho, venha até Lisboa Mostrar como bailam as tuas chinelas Ver os lisboetas andar atrás delas Mostrar como bailam as tuas chinelas Mostrar como bailam as tuas chinelas Ver os lisboetas andar atrás delas Esc desempen y아 Minha cabeça de vento Contra como bailam as tuas chinelas Ver os lisboetas gee Obrigado.